Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 33 Êxodo capítulo 33 Lido o texto, peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem Disse o Senhor a Moisés Vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó Dizendo, a tua descendência a darei Enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus Os eveus e os jebuzeus Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que te não consuma eu no caminho Ouvindo o povo estas más notícias E se aprantear E nenhum deles vestiu seus atavios Por quanto o Senhor tinha dito a Moisés Diz aos filhos de Israel És povo de dura serviço Se por um momento eu subir no meio de ti Te consumirei Tira pois de ti os atavios Para que eu saiba o que te hei de fazer Então os filhos de Israel E o povo se erguia E olhavam pelas costas Até entrar ele na tenda Uma vez dentro Moisés da tenda Descia a coluna de nuvem E punha-se a porta da tenda E o Senhor falava com Moisés Todo o povo via a coluna de nuvem Que se detinha a porta da tenda Todo o povo se levantava E cada um a porta da sua tenda Adorava o Senhor Falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer fala a seu amigo Então voltava Moisés para o arraial Porém o moço Josué Seu servidor, filho de Num Não se apartava da tenda Disse Moisés ao Senhor Tu me dizes Fazes subir este povo Porém Não me deste saber A quem has de enviar comigo Contudo disseste Conheço-te pelo teu nome Também achaste graça aos meus olhos Agora pois Se achei graça aos teus olhos Rogo-te Que me faça saber neste momento O teu caminho Para que eu te conheça E ache graça aos teus olhos E considera que esta nação é teu povo Respondeu-lhe A minha presença irá contigo E eu te darei descanso Então lhe disse Moisés Se a tua presença não vai comigo Não nos faça subir deste lugar Pois como se há de saber Que achamos graça aos teus olhos Eu e o teu povo Não é porventura Que em andares conosco De maneira que somos separados Eu e o teu povo De todos os povos da terra Disse o Senhor a Moisés Farei também isto que disseste Porque achaste graça aos meus olhos E eu Te conheço pelo teu nome Então ele disse Rogo-te Que me mostres a tua glória Respondeu-lhe Farei passar toda a minha bondade Diante de ti E te proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia Me compadecerei de quem eu me compadecer E acrescentou Não me poderás ver a face Porquanto homem nenhum verá a minha face E viverá Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim Tu estarás sobre a penha Quando passar a minha glória Eu te porei numa fenda da penha E com a mão te cobrirei Até que eu tenha passado Depois Em tirando eu a mão Tu me verás pelas costas Mas a minha face Não se verá Irmãos Eu gostaria de tratar com vocês Sobre o tema A presença manifesta de Deus A maior necessidade Da igreja Eu diria para os meus irmãos Que o tema O assunto Desta noite É o tema mais solene Que nós poderíamos tratar Num culto público Nenhum outro assunto É mais relevante do que este Nenhum outro tema Deveria Inflamar e aquecer mais O nosso coração do que este Nós não estamos hoje aqui Tratando de um assunto lateral Secundário Mas hoje Quero tratar com vocês Daquilo que é a essência Que é o núcleo Que é a coisa mais importante É a presença manifesta de Deus No meio da sua igreja No passado A presença de Deus É a coisa mais importante Para o povo de Deus Quando Moisés Tem aquele encontro com Deus Lá no Sinai Na Sarsa Ardente Ele se prostrou Com o rosto inteiro Ali foi Um momento decisivo Na história dele Ele viu a glória de Deus E quando eu estou falando De presença de Deus Hoje eu não estou querendo dizer Da unipresença de Deus Atributo exclusivo de Deus Deus está em toda parte Eu estou falando Da presença manifesta de Deus Quando você vai para o Egito A presença poderosa de Deus E os feitos gloriosos de Deus Desbancam O panteão de divindades do Egito E Deus Tira o seu povo E conduz o seu povo E a presença de Deus Ia com o povo Representado Numa coluna de nuvem Durante o dia Uma coluna de fogo Durante a noite A presença de Deus Trazia alívio A presença de Deus Trazia proteção A presença de Deus Trazia direção Mas houve momentos Na história de Israel Que o povo pecou E essa presença Foi embora Este é um exemplo Outros exemplos vieram Na época de Eli Vocês se lembram disso Para o sacerdote Os filhos de Eli Rofni e Finéas Em pecado O povo vai enfrentar Uma batalha E eles Achando que a arca da aliança Símbolo da presença de Deus Resolveria o problema Sem levar Deus a sério Levar a arca Para o campo de batalha E eles sofreram Uma acachapante derrota A arca foi roubada Milhares de pessoas Morreram Rofni e Finéas morreram Eli morreu E colocaram o nome No menino que nasce E cabode Foi-se a glória do Senhor Mais tarde Lá no profeta Ezequiel O povo Rebela-se contra Deus Peca contra Deus Desobedece a Deus Não escuta a voz de Deus Diz a Bíblia Que a glória de Deus Se afasta da cidade Se afasta do templo E vai embora E Jerusalém É entregue nas mãos Dos caldeus E o povo Sofre uma amarga Escravidão Na Babilônia Amados O que está acontecendo aqui Qual o cenário Pano de fundo Desta passagem Que lemos Esse mesmo povo Que tinha se tirado Com mão forte Poderosa do Egito Que passara Penchuto No mar vermelho Que vira água Brotar da rocha Que recebia O maná do céu Que viram Sinais Espantosos De Deus Na sua nação Agora chegam No monte Horebe E diz a Bíblia Que Moisés Sobe ao monte Horebe E passa lá Na presença de Deus Quarenta dias Quarenta noites Ao fim do que Deus coloca Nas mãos de Moisés As tábuas da lei Lavradas Pela mão de Deus Escritas Pelo dedo de Deus E diz a escritura Que o povo Então chega Para Arão Irmão de Moisés O sacerdote E diz assim Arão Nós não sabemos O que aconteceu Com Moisés Então faça-nos Deuses Para que possamos Serguir Adorar E diz a Bíblia Que Arão Insensatamente Diz para o povo Manda os homens E as mulheres Tirarem as argolas Das orelhas E foi E foi Se juntando Aqueles adereços E diz a Bíblia Que Arão Fundiu Aquele ouro E fabricou Um bezerro De ouro E agora O povo Olha para aquele Bezerro de ouro E se prosta Diante dele E diz que aquele Aquele Deus Falso Que ele havia Fabricado Era o Deus Deles E diz a Bíblia Que eles começam A oferecer Oferendas A esse Deus Que eles tinham Fabricado E que eles começaram A dançar E a se divertir A palavra divertir Lá No versículo Capítulo 32 É para uma festa De sensualidade De Extrema Corrupção moral Quando esse povo Está nessa situação Deus diz para Moisés Moisés Desce depressa Porque o teu povo Cedo se corrompeu Quando Moisés Está descendo O seu moço Josué Escuta o barulho E disse para Moisés Oh Moisés É um barulho De guerra Moisés Não Josué Esse barulho Não é o barulho Nem dos vencidos Nem dos vencedores Isso é um barulho De dança Quando Moisés Vem e vê O povo Estava dançando Freneticamente Com toda A sua volúpia Desregrada Depravada Moisés Moisés se irou E jogou E jogou as tábuas De pedra Ao chão E as quebrou Irado Diz quem é do senhor Venha até mim E os levitas Vieram Três mil homens Foram mortos E diz E diz A escritura No texto paralelo De Deuteronômio Capítulo 9 Que Moisés Se coloca na brecha Para interceder Pelo povo Confrontando O seu irmão Arão Arão o que é isso? O que você fez? E Arão Insensatamente diz Não eles me deram Esse ouro Eu joguei no fogo E saiu esse bezerro Mentira Não foi bem assim Foi intencional Foi proposital Deuteronômio 9 Diz que Moisés Fica 40 dias E 40 noites Na presença de Deus Orando pelo povo Porque Deus dissera Para Moisés assim Moisés Eu vou destruir esse povo É um povo de dura serviço Eu vou formar uma nova nação Vou começar tudo com você E diz a Bíblia que Moisés Não senhor Não faça isso Porque lá no Egito As pessoas vão comentar Que tu tiraste o povo de lá Com más intenções Para matá-lo nesse deserto Perdoa senhor O pecado desse povo Perdoa senhor O pecado desse povo Se não meu Deus Risco o meu nome Do livro que escreveste E aqui eu quero então Irmãos Nesse cenário Dizer a vocês Que Deus disse o seguinte Para Moisés Moisés Eu não vou com vocês Eu não vou Se eu for com vocês Eu vou destruir esse povo Esse é um povo De dura serviço Mas eu vou cumprir Minha palavra Eu vou mandar um anjo Com vocês E mais Eu vou introduzir vocês Na terra prometida A terra ocupada Por aqueles povos pagãos Eles serão arrancados de lá E eu vou introduzir vocês lá E eu vou dar vocês A terra prometida Mas eu não vou Eu vou mandar um anjo E Moisés Disse para Deus Senhor Se tu não fores conosco Não nos faça subir Então eu gostaria Que hoje nós Olhássemos esse texto Com algumas lições A primeira coisa Meus amados É a total necessidade Que você e eu Temos Que a igreja tem Da presença Manifesta De Deus Irmãos Nós podemos ter Tanta coisa boa Os dons de Deus As dádivas de Deus Podemos ter vida Podemos ter saúde Podemos ter prosperidade Podemos ter sucesso financeiro Podemos ter realização profissional Podemos ter família Podemos ter amigos Podemos ter o conforto De um ambiente como este Podemos ter pessoas maravilhosas Que nos cercam Com carinho e afeto Mas tudo isso Irmãos Sem a presença De Deus Não é suficiente A maior necessidade A maior necessidade da igreja Não é da bênção De Deus É do Deus Da bênção Um anjo É um mensageiro De Deus Valoroso Em poder Ministro De Deus Para cuidar Da igreja Mas o anjo Não satisfaz A terra prometida A terra que mana Leite e mel É dádiva de Deus É presente de Deus E Moisés diz Senhor A terra é boa mesmo E a terra é maravilhosa mesmo Mas o que é a terra prometida Assim é a tua presença Gostaria que você pudesse Perceber uma coisa no texto O pecado Afasta A presença De Deus Do meio Do seu povo Confira comigo Por gentileza No capítulo 32 Que O pecado Foi A causa Que levou este povo A buscar outro Deus A impaciência deles Porque está escrito No versículo primeiro Que vendo o povo Que Moisés Tardava Em descer do monte Acercou-se de Arão Ele disse Levanta-te Faze-nos deuses Que vão adiante de nós Versículo 2 Disse-lhe Arão Disse-lhes Arão Tirai as argolas De ouro Das orelhas De vossas mulheres Vossos filhos De vossas filhas E trazei-mas Versículo 3 Então todo o povo Tirou das orelhas As argolas E as trouxe Arão Este recebendo-as Das suas mãos Trabalhou o ouro Comburiu E fez dele um bezerro Fundido Então disseram São estes Ó Israel Os teus deuses Que te tiraram Da terra do Egito Verso 5 Arão vendo isso Edificou um altar Diante dele Apregoando Disse Amanhã será festa Ao Senhor Preste atenção Senhor No maiúsculo É o sincretismo religioso É a mistura Do profano consagrado É a corrupção Do culto divino É misturar É misturar Idolatria Com adoração Versículo 5 Amanhã Transicionar Do culto Em espírito Em verdade Para um culto Pagão Ou semi-pagão E agora Você vai notar O verso 25 Do capítulo 32 Vendo Moisés Que o povo Estava desenfreado O pecado Vai levando O homem Aos excessos Um abismo Chama Outro abismo Verso 22 Está escrito Tu sabes Que o povo É propenso Para o mal E desta maneira A impaciência Levou o povo A buscar Outro Deus Mas mais do que isso O pecado Irmãos Não só Leva o homem A buscar Um outro Deus Mas o pecado Produz A ira de Deus Porque você Pode notar Comigo No 32 Versículo 7 Em diante Até o versículo 10 O seguinte Então disse o senhor A Moisés Vai Desce Porque o teu povo Que fizeste sair do Egito Se corrompeu E depressa Se desviou do caminho Que lhe havia ordenado Fez para si um bezerro Fundido E o adorou E lhe sacrificou E diz Esses são ó Israel Os teus deuses Que te tiraram da terra do Egito Disse mais o senhor A Moisés Tenho visto este povo E eis que é povo De dura serviço Agora pois Deixa-me Para que se acenda Contra eles O meu furor E eu os consuma E de ti farei Uma outra nação O que está acontecendo aqui O pecado Afastou Deus Desse povo A nuvem Que era O símbolo da presença de Deus Foi embora do acampamento Não estava mais lá Aqui tem um ponto irmãos Que eu preciso que vocês Percebam comigo A segurança da igreja É a presença de Deus Conosco Mas se Deus se apartar A igreja é vulnerável demais Você e eu sabemos De cor Romanos 8 31 Não sabemos? Poderemos citar Aqui de cor Vamos juntos? Se Deus É por nós Quem será contra nós? Vamos fazer essa pergunta Invertida Se Deus for contra nós Quem será por nós? Vocês se lembram de Moisés De Josué Lá no capítulo 7 Do seu livro Quando Israel Sofreu aquela amarga derrota Nas mãos Da pequena cidade Ai E Deus disse Para Josué Eu não serei convosco Enquanto o pecado Não for removido E não podereis resistir Os vossos inimigos Se Deus se afastar Da nossa vida Se Deus tirar a mão Dele de sobre nós Se a chequinar De Deus Não estiver Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Na nossa igreja Irmãos Nós não temos condições De caminhar Mas mais A necessidade De diagnosticar A causa Do afastamento Da presença de Deus Olha por favor Comigo Versículo 4 Do capítulo 33 Ouvindo o povo Estas más notícias Põe-se a prantear E nenhum deles Vestiu seus atavios O que está acontecendo aqui? Que más notícias São essas? As más notícias De que Deus Não iria mais com o povo As más notícias De que Deus mandaria um anjo Enviaria para a terra Prometida Mas Deus Não iria mais É necessário Perguntar a Deus O que é que aconteceu Para que a tua glória Para que a tua nuvem Para que a tua presença Se retire de nós Onde for o ponto Que nós falhamos É preciso voltar a esse ponto Não adianta seguir Sem reflexão Aqui está o ponto Importantíssimo Os filhos E Israel Se arrependeram Diz o versículo 3 Versículo 4 Que eles Se puseram A prantear O pecado Precisa levar A você E a mim Ao choro Do arrependimento É a presença Manifesta De Deus Pode ter a bênção Pode ter a promessa Pode ter anjo Pode ter garantia Pode ter segurança Pode ter proteção Pode ter vitória Pode ter conquista Mas não é isso É a presença Manifesta De Deus Segundo lugar Precisamos ter consciência Que por causa Do pecado É que Deus Está se retirando Do meio do povo Vejam vocês Que Deus Havia feito milagres Tirado o povo Conduzido o povo Suprido as necessidades Do povo Dado vitórias Ao povo Tudo isso Por causa Da sua presença A coluna De nuvem de dia A coluna De fogo de noite Deus presente A todo dia A todo instante A toda circunstância Agora a glória De Deus Se retira Agora a nuvem Se retira Agora Deus Não está mais presente E é preciso saber Por que Deus E deixe-me dizer Uma coisa a vocês O povo Começa a entender Que eles Perderam A presença De Deus Por causa Do pecado Que pecado O pecado De substituir Deus Por outro Deus O pecado De corromper O culto divino O pecado De Na impaciência Abandonar A Deus Irmãos amados Quantas pessoas Hoje Estão buscando As bênçãos Só as bênçãos Mas não querem Deus Não estão Preocupadas Com a presença De Deus Quantas igrejas Que hoje Diriam assim Mas que maravilha O anjo Vai com a gente Que benção Deus prometeu A terra Prometida Mas Moisés Não Senhor É a tua presença As tuas bênçãos São maravilhosas As tuas vitórias São esplêndidas Mas nós queremos É a tua presença Senhor Agora notem vocês Que se nós Entendemos Que o pecado Nos rouba Nos tira Nos priva Do melhor Que é a presença De Deus Eu preciso saber O que é que está Qual é a causa Por que que Deus Se afastou E eu quero Que você olhe Comigo Por favor Versículo 4 e 5 Ouvindo o povo Essas más notícias Pois te aprantear E nenhum deles Vestiu seus atavios Porquanto o Senhor Tinha dito a Moisés Diz aos filhos de Israel É exposto de dura serviço E por um momento Eu subirei No meio de ti Te consumirei Tira pois De ti os atavios Para que eu saiba O que te hei de fazer Por que que Deus Te mandou tirar Os atavios Será que Deus Não quer que as mulheres Andem Com adereços Será que Deus Não gosta Que as mulheres Se apresentem Bem apresentadas Não Não Por que que Tinha tira os atavios Porque esses atavios Eram a ponte Eram o símbolo Da idolatria deles Eles arrancaram Essas argolas Das orelhas E entregaram Essas argolas De ouro A arão E ele transformou Aqueles atavios Aqueles adereços De ouro Num bezerro Diante de quem Se prostraram Quando Deus diz Tira os atavios Arranque os atavios Não use mais os atavios Deus está dizendo o seguinte Vocês precisam ter coragem De romper com o pecado Radicalmente Não façam concessão Não brinquem com isso Deixe-me dar exemplos Quando Deus mandou Jacó Depois que ele voltou da terra Lá dos seus pais Quando se casou Deus disse Olha Vá para Betel E ele foi para Siquém Armou tendas em Siquém Enriqueceu em Siquém Não vivia em tendas Mas construiu casas Permanentes em Siquém E ali em Siquém Aconteceu uma tragédia Sua filha foi estuprada Uma chacina Na cidade Sua família Está debaixo de sangue Criminoso E Deus disse Para Jacó Agora suba para Betel Jacó Suba E diz a Bíblia Que ele tira as roupas sujas Que ele lava as mãos sujas E sobe para Betel Para você subir Para a presença de Deus Você tem que romper Com aquilo que afastou você de Deus E você sabe O que está afastando você de Deus Pensa comigo em Elias Ele está clamando Pela restauração Da nação de Israel Clamando por chuvas de Deus É a primeira coisa que ele fez O que é que impediu A chegada das chuvas Foi Baal Então retira o Baal do caminho Não adianta trocar Baal de lugar Não adianta dar roupa nova para Baal Não adianta dar outros nomes para Baal Baal tem que ser retirado do caminho Deixe-me contar uma ilustração a vocês Alguns aqui mais antigos já ouviram Talvez ouviram, não me lembro Isso faz muito tempo Fui convidado para pregar Numa das grandes igrejas do Brasil Era um trabalho de juventude Me deram um tema para pregar O que eu confesso Tem muita dificuldade Quando alguém me convida para pregar E me dá tema Eu não consigo trabalhar tema Eu gosto de expor um texto Mas naquele dia Eu atendi o desejo daquela igreja E fiz isso O assunto era santificação Quando eu terminei de pregar Para minha surpresa Um grupo de jovens da igreja Puxou pelo braço Me levou para uma sala E um jovem Petulantemente Botou o dedo no meu nariz Diz O senhor é um homem petulante O senhor é um homem retrógrado O senhor é um homem desatualizado O senhor não sabe de nada O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens modernos Contemporâneos Universitários Qual é o problema da gente No sábado à noite Tomar nossa cervejinha Ir para uma boate A juventude passa Que negócio é esse? Somos alunos da escola do Mical Somos x de crentes Também Eu tomei um susto Porque quase apanhei Acuado ali naquela sala Eu disse para aqueles jovens Bom, vocês me convidaram E eu estou indo embora Mas eu preciso lhes dizer duas coisas Antes de ir embora A primeira coisa que eu quero lhes dizer É 1 Coríntios 10, 31 Portanto, quer comais Quer bebais Quer façais Qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Eu disse então a eles Se vocês quiserem ir para a boate Encher a cara Para a glória de Deus Pode ir Se é para a glória de Deus Se conseguirem fazer para a glória de Deus Vai em frente Eu duvido que consigam Segundo texto que eu quero dizer para vocês Colossenses 3, 17 E tudo que fizer Seja em palavra Seja em ação Fazer em nome do Senhor Jesus Dando por isso Graças a Deus Pai Então quando vocês forem para a boate agora Para encher a cara Você tem que ser o seguinte Estou indo em nome de Jesus E glória a Deus Porque estou aqui enchendo a cara Se conseguirem Vão em frente E até logo Fui embora Quer dizer, vim embora Já era pastor aqui O que eu nunca podia imaginar Jamais É que uns 10 anos depois A mesma igreja me convidasse para pregar Eu tive a loucura de aceitar o convite Quando eu chego Uma senhora me aborda na porta da igreja E me faz uma pergunta Que você nunca deve fazer um pastor Ela me perguntou assim Senhor, se lembra de mim? Essa pergunta é horrível Constrange a gente Eu olhei para ela Tornei a olhar Olhei de novo Falei, só me perdoe Mas não estou lembrado Ela me disse Eu sou a mãe do rapaz Que botou o dedo no seu nariz Falei, pronto Não apanhei da primeira Vou apanhar na segunda Eu disse Mas o que aconteceu com o seu filho? Ela me disse Pastor Hernandes Aquele dia que o senhor confrontou O meu filho Foi um divisor de águas Na história dele Meu filho se arrependeu Meu filho mudou a sua vida Jesus transformou a vida dele Meu filho é um líder na igreja hoje Um homem cheio do Espírito Santo De Deus É preciso saber Onde houve o problema E romper com esse pecado Se você quer de volta A presença de Deus Agora preste atenção Nada pode substituir A presença de Deus No meio da igreja Confira comigo por favor O verso 2 Olha o que Deus está prometendo Enviarei o anjo diante de ti Lançarei fora os cananeus Os amorreus Os eteus Os ferezeus Os eveus Os jebuzeus Só nota de rodapé aqui Nota de rodapé Você já parou para perguntar Por que Deus não expulsou esses povos De Canaã Quando Deus prometeu essa terra para Abraão? Você já perguntou Por que Deus esperou Quatrocentos anos Para dar essa terra para o povo? Leia por favor As escrituras Você vai notar em Gênesis 15 Que Deus Estava esperando Que a medida Da iniquidade Desses povos Que habitavam aquela terra Transbordasse Chegou um momento Em que esse povo Foi pecando contra Deus 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 Que o cálice transbordou Deus está prometendo Duas coisas Vá Moisés O meu anjo virá O meu anjo virá Eu enviarei o anjo Diante do dia E eu Darei vitória Mas quanto? Quanto de poder tem um anjo? A Bíblia diz Que um anjo só Quando Jerusalém Foi cercada Pelos assírios Um anjo só Matou 185 mil soldados Significa Tem proteção E tem vitória Mas Moisés Não senhor Nós não queremos Nem só proteção Nem só vitória Nós queremos É a tua presença É a tua presença Agora como buscar De volta essa presença De Deus Por favor Preste atenção nisso Olha comigo Versículo 7 33, 7 Ora Moisés Costumava tomar a tenda E armá-la para si Fora Bem longe do arraial Ele chamava a tenda Da congregação Todo aquele que buscava O senhor Saia a tenda Da congregação Que estava fora do arraial Primeira coisa irmão Se a igreja constata Que a presença Manifesta de Deus Não está aqui É preciso fazer Alguma coisa Porque as vezes Nós fazemos Declarações Deus está aqui E a pessoa Olha e diz Cadê? Como? Estou vendo nada Irmãos Quando Deus Está presente Com a sua presença Manifesta Isso é notório Como Jacó Acorda Lá em Betel Quão temendo Este lugar É a casa de Deus É a porta do céu Quando a presença De Deus Manifesta Está na igreja A pessoa entra Para aquelas portas Ele é tomado Por um sentimento De reverência De quebrantamento Não basta você Vir à igreja Não basta você Estar aqui Não basta você Orar Cantar Ouvir um sermão Nós precisamos Da presença De Deus E o que Que se faz Primeiramente Irmãos A liderança Da igreja Precisa sentir Um fardo Um fardo E se retirar Para orar Diz a Bíblia Que Moisés Vai armar Uma tenda Lá fora Bem longe Do acampamento Corrompido Para quê? Para buscar a Deus Para buscar a Deus E sabe quantos dias Ele esteve ali Na presença de Deus Pelo povo Oh Senhor Perdoa o povo Oh Senhor Volta com a tua presença Oh Senhor Volta com a tua presença Oh Senhor Volta com a tua presença Oh Senhor Não desiste de nós Quarenta dias Quarenta noites Está lá em Deuteronômio Capítulo 9 Leia a história Dos avivamentos E vocês verão Que sempre que houve Uma aridez na igreja Uma secura na igreja Tem prosperidade Tem Tem vitória Tem Tem bênção Tem Tem cuidado De Deus Tem Mas a presença De Deus Não é sentido a mais Alguém pagou um preço Alguém sentiu um fardo Foi assim com John Knox Na Escócia Foi assim com Evan Roberts No país de Gales Foi assim com Clube Santo Na Inglaterra Foi assim com Jonathan Goufford Na China Foi assim com Robert McCain No século XIX Na Escócia Sempre que a liderança Percebe isso Ela se retira Para buscar a Deus Em oração Mas mais Mais Olha comigo Não basta apenas Deixar o pecado É preciso ansiar Ardentemente Pela presença De Deus Veja comigo Versos 7 e 8 Já lemos o 7 Vamos ler o 8 Quando Moisés Saia para a tenda Fora Todo o povo Se erguia Cada um em pé A porta da sua tenda E olhava Pelas costas Até Moisés Entrar na tenda O que está escrito isso? O povo O povo Seguirá A sua liderança Quem abriu o caminho Foi Moisés Não foi todo o povo Não se espera Na unanimidade Mas quando o povo Viu Moisés Armando a tenda Fora do arraial Como acostumava a fazer Outras pessoas Foram também Para a tenda Para buscar a Deus Para orar a Deus Oh irmãos amados Nós precisamos Desesperadamente Da presença Manifesta de Deus Nós estamos No meio De uma pandemia Eu acho Que nunca Eu com 63 anos Eu nunca vi Um tempo Tão oportuno Para a igreja crescer Como nesse Nunca vi Nunca vi Hoje Cerca de 50% Das pessoas Que estão entrando Nos templos evangélicos São visitantes O que significa isso? Que o povo Está desesperado Que o povo Está querendo Eu preguei Sábado passado Sábado passado Na igreja De um grande irmão De um grande amigo Lá em São Paulo Prego todo ano Lá Várias vezes Aquele irmão Saiu de 900 890 Membros Nessa pandemia Para 1918 Membros Ele recebeu Mais de Mil Membros Nesse período Ele saiu De um local De 1500 metros Para um local De 9000 metros Ele entendeu Que esse período Não é período Para ficar Desanimado Para ficar Acuado Para ficar Com medo Para ficar Covardado Para parar E cruzar Os braços É hora Em que o povo Está desesperado Que o povo Está querendo Que o povo Está necessitando Dizer agora Convocamos a igreja Vamos trabalhar Vamos agir Vamos ligar Vamos usar as redes sociais Vamos nos reunir Com as pessoas Desesperadas E a igreja E a igreja Foi crescendo E crescendo E crescendo E crescendo Oh amados irmãos Nós precisamos Da presença Manifesta De Deus Que Deus Nos desperte Para orar Que Deus Abre os nossos olhos Para as oportunidades Que estão diante De nós Leia a história Os tempos Mais críticos Foram os tempos De avivamento Da igreja O que aconteceu Com Ludwig Van Zinzendorf No dia 13 De dezembro De 1727 11 horas da manhã Sentindo um fardo Um fardo Do povo Recomeça a orar E desencadeia Uma reunião De 100 anos De oração Trazendo avivamento E movimento Missionário Na Alemanha Leia a história Do avivamento Que trouxe O nosso missionário Para o Brasil Achbel Green Simonton Como esse avivamento Começou Começa em Nova York Começa em Nova York No dia 23 De setembro De 1857 Um homem Negociante Distribui O seu folhetinho Nos bairros De Nova York Chamando os homens Para orar E em seis meses Tinha 10 mil homens Orando por avivamento Como é que Moisés Orava Primeiramente Veja comigo Ele orava Continuamente No verso 7 Está escrito isso Ora Moisés Costumava Sabe o que significa Costumava Orava hoje Orava amanhã Orava depois de amanhã Continuamente Como é que ele orava Ele orava Desejando A intimidade com Deus É Deus Senhor Me dá prosperidade Me dá emprego Me dá saúde Me dá isso Me dá aquilo Me dá mais aquilo Me dá mais aquilo Me dá mais aquilo Não, 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 não Senhor É a tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que quando Deus vem O pacote todo Vem no lado Tudo vem a reboque O que é que ele pede? Ele pede a intimidade com Deus Ele pede para Deus Restabelecer a honra da igreja Versículo 13 Eu acho isso belíssimo Porque Deus havia dito para ele Olha Desce depressa Porque o teu povo se corrompeu Aí Moisés diz No verso 13 Parte final E considera Que esta nação É teu povo Senhor, esse povo não é meu não Esse povo é teu povo É a tua glória É a tua honra É a tua reputação Senhor Agora nota uma coisa interessante Veja comigo o versículo 11 33, 11 Falava o Senhor a Moisés face a face Como qualquer fala a seu amigo Então voltava Moisés para o arraial Porém o moço Josué Seu servidor O filho de num Não se apartava da tenda O que significa isso? Moisés ia para a tenda orar E orava E orava Costumeiramente Mas havia um momento que Moisés tinha que voltar para o povo Para tratar dos negócios do povo Para resolver os problemas do povo Mas Moisés diz Fica aí Josué Fica aí Josué Não se afaste daí não Josué Pode ter mais de Deus Pode ter mais de Deus Pode ter mais de Deus E nós queremos tudo o quanto Deus tem para nós Josué Deus tem mais para nós irmãos Eu quero concluir Dizendo a você Que valeu a pena Porque está escrito no verso De número nove Olha comigo Uma vez dentro Moisés da tenda Descia a coluna de nuvem E punha sobre a porta da tenda E o senhor falava com Moisés Sabe o que significa isso? A presença de Deus voltou A nuvem voltou A glória de Deus voltou Essa é a necessidade desta igreja irmãos É que a nuvem da presença de Deus venha sobre nós É que a presença manifesta de Deus Nos cubra E o que é que isso vai acontecer? Confira comigo o versículo 10 Quando a presença de Deus volta Todo o povo via a coluna de nuvem Que se detinha a porta da tenda Todo o povo se levantava Cada um a porta da sua tenda E adorava o senhor Sabe o que significa isso? Quando a presença de Deus vem no meio do seu povo Lá na família Lá no lar Lá na sua casa A adoração é verdadeira Você adora a Deus lá Sua casa se transforma em um altar De adoração a Deus E eu quero dizer para você Que a oração É o instrumento que Deus usa Para mudar as coisas Porque se você notar comigo Por gentileza Notar comigo por gentileza Versículo 2 Deus disse Eu enviarei um anjo E Deus diz no verso 3 Eu não subirei No meio de ti Mas veja a resposta da oração No verso 14 Respondeu-lhe A minha presença Irá contigo E eu te darei descanso Quando o povo de Deus Ora Deus reverte a situação Deus muda a situação Eu não sei se esse assunto Mexe com você Eu não sei se isso incomoda O seu coração Eu nem sei se você ora por isso Se você anseia por isso Eu nem sei se você está satisfeito Com o anjo E com a terra prometida Mas a minha oração Nesta noite É que Deus levante aqui Homens e mulheres Que sintam esse fardo Deus Nós queremos a tua presença Nós precisamos da tua presença Se tu não fores conosco Não nos faças subir daqui Senhor Bendito seja Deus Porque o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Glória como do unigente do Pai A glória de Deus está em Cristo E nós queremos que ele reine Em nós e sobre nós Nós queremos ver Jesus Com a glória manifesta de Deus Nesta casa Para que os corações Se derretam Se arrependam Experimentem a presença Gloriosa de Deus Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes